Fala galera, mais um vídeo no canal do Nardo Garage Acabou de mostrar o modo esporte Ah, é bom né? Aqui tá normal, o painel ali Ignora a economia Aqui, modo esporte Beleza, só ligou, ele muda o pedal acelerador E... Aí depois eu deligo o controle de tração É bom, é bom Ó o filé Ó, vídeo de hoje nós vamos gravar o Sanderinho RS O rolezinho, bora ver quais são É o papo, né, do carro Nunca dirigi, primeira vez Dirigi no Hot Hatzinho Da hora E o bacana é que faz barulho Ele aceita bem pro Totaco? Hã? Ele aceita Pode fazer agora Ele até fica mais fácil É, ele é mais fácil que o Pugzinho Nossa, espera hoje a 1 A terceira dele é um pouquinho mais pode meter Ah tá, ele tem launch? Não Eu achei que o abito era da câmera O abito no carro Ah tá, ele é um pouquinho mais fácil Mas, assim... Ah, ele vai ter uma olhada pra cá Olha a gente Olha a olhada pra cá Olha a olhada pra cá Olha a olhada pra cá E aí, irmão, esse carro faz muita curva, bicho Mano, o carro faz curva Uma facilidade Nem sente Ó, mano, o carro é pegado no chão Olha o vestido Falei voltar aqui para filmar as festas Bora Fechado de som Chora, mole Vem que tu falou que arranha, né? Tá uma arranhada Ficou a faixa do outro lado, o maluco ele vê na rua Mano, que carro gostoso de guiar Mano, o hotel é que você brilha Mano, o banco dele é sensacional, bicho Não tenho o que falar Tu fica grudado no banco Ele tem uma aba lateral muito boa para te segurar E é muito confortável É, mas ou menos Para viagem longa não é É porque eu estou acostumado no banco do Fiesta O Fiesta é horrível, horrível Mano, é muito escroto o banco do Fiesta Mano, não é comprido Ele segura a ponta 150 Pois é, bicho Tipo, ao mesmo tempo que ele é confortável, ele é esportivo É difícil de ter isso normalmente Meu irmão, que carrinho top Pessoal, acho que ele ainda vai valorizar aqui em Belém Sinceramente Se tivesse pista aqui em Belém É porque o povo só quer saber de andar na frente dos outros na reta É, os carros não é pra reta Esquece isso Mano, eu gosto de carro de tesão de guiar Isso O câmbio dele é gostoso Mano, é um carrinho todo original praticamente Não, é original praticamente O barulho Original sem o abafador final É, pronto E já é legal pra caralho Essa porra de filtro não faz diferença É, tá, tem que ser um intake para mudar Aí tem que faz A coisa dele é muito ruim Não é nem que o intake seja muito bom É porque normalmente a admissão original é muito ruim Não, a admissão original é muito ruim Não, a admissão original é muito ruim A galera ganha, chegando a 5 cavalos na roda É mágico Só o intake Deixa eu ver, né A gente tá acelerando com umas rodas atrás Verdade, né Tão cheio de peso Tá cheio de roda aí atrás Roda bacana a curva aqui Mano Consegue tranquilamente manter uma faixa assim Mano, o carro suave, bicho E o volantinho na mão também Gostei A direção dele é bem direta É, bem direta e a pegada dele eu achei boa É O máximo eu acho que para ficar perfeito assim O sentar no banco dele A posição dele só faltava um ajuste de profundidade Não tem, né Não tem, sim É Mano, isso... Pois é, mas isso é essencial, né É, faz a diferença Para ter um ajuste de pegada Normalmente piloto Para tomar para frente É, eu gosto do volante bem pertinho de mim Também Segue em mãos e amarrado É mais fácil Quando o carro tem ajuste de profundidade E é bastante, né Bicho, já me apaixono Do Fiesta vem pertinho, mano É isso que eu acho do caralho Eu não sei se tem algum Upgrade que dá para fazer Para colocar Para regular mais isso Não sei Eu acho que tem ainda Eu não sei Mas deixa eu continuar a água aqui Ele dá uma embaralhadinha, né Não Deixa eu... Acelera um pouco mais Deixa eu gerar um pouco mais alto Deixa eu bater aqui Acelerando Olha o Fiesta Olha o Fiesta Meu sogro Fiesta Andando de tipo Meu sogro Fiesta Andando de tipo Só que ele é um pouco maior Não tem problema Tem problema Tem problema Agora tá gravando Não parou nenhuma vez Não sei Mas eu apaguei um monte de coisa também Era pra deixar só no DRL O cara tá doido O cara reclamando Pra ele tá batendo foto no carro Não, mano, tu tá doido Acho que ele se assustou com o nariz do Ricardo É a pena que tá cheio de gente Verdade E ó, madrugada a gente marcou o rolê dos hot hats do dia É porque eu gosto de fazer o laçadinho Olha aqui a máquina que protesta Dá uma fechada lá dentro E lá fora o escape é bem mais alto, né? Aqui é tranquilo Aqui dentro, né? Não explodir nada Mano, lá fora, caralho Isso é o papás Dá pra tu viajar tranquilo É Mete sexta marcha, tu tem o outro pão e o outro Tudo top Não, se o cara aceitar Ah, é um carro esportivo, tem essa inspeção pura O cara que sai do dia a dia dele, que é frio E ó Aqui é o João Paulo é muito feio O carro tá do céu, caralho É? É? De baixo É o mesmo com o espesso original, né? O espesso original, o espesso original Isso aí, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido O videozinho do Sandeirinha RS Bom, já comenta aí embaixo O que vocês curtiram, o que vocês não gostaram Porque vem muito mais vídeo pela frente Deixa o like, se inscreve, aperta o sininho Isso aí já vai estar ajudando bastante Principalmente a gente que está começando agora Valeu galera, até o próximo vídeo